A Comissão de Constituição e Justiça da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, a presidência solicita aos deputados que registro biométrico no terminal respectivo. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir, votar proposições, requerimentos de proposições com designação de relatores. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os ilustres deputados, projetos de lei número 105, 118, 137, 138, 142, 153, 245, 252, 278, 292, 296, 346, 361, 388, todos em primeiro turno, 88, 327, ambos no segundo turno. Deputada Ana Paula Siqueira, projetos de lei número 5.177, 125, 220, 236, 251, 266, 277, 290, 338, 330, 351, 376, 384, 385, 386, 387, todos no primeiro turno e 334 em turno único. Deputado Bruno Enger, projetos de lei número 86, 98, 106, 122, 126, 213, 234, 272, 283, 235, 326, 350, 352, 450, 2019 e projetos de lei complementar 2019, todos em primeiro turno. Deputada Celise Laviola, projetos de lei número 29, 99, 109, 135, 156, 159, 189, 211, 215, 238, 242, 280, 313, 313, 332, 335, 365, todos em primeiro turno, 324, 371, turno único. Deputado Charlin Santos, projetos de lei número 95, 115, 166, 191, 204, 223, 226, 285, 299, 331, 347, 354, 373, proposta de emenda à Constituição, 15, 2019, todos em primeiro turno. E projetos de lei 374, 3454, 461, 463, 464 e projetos de resolução número 1, 2019, todos em primeiro turno. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos de lei número 94, 112, 121, 141, 164, 202, 216, 214, 230, e 303, 263, 263, 264, 294, 300, 310, 318, 342 e 393, 2019. Projetos de lei de complementar número 1, 2019, todos em primeiro turno. Projetos de lei número 161, 343, 345, 3449, todos em turno único. Deputado Guilherme da Cunha, projetos de lei número 79, 80, 83, 96, 103, 117, 151, 152, 232, 240, 250, 275, 291, 328, 336, 370, 451, todos em primeiro turno. Artigo 186, 377, 457, 460, em turno único. Deputado Zé Reis. A presidência comunica que será solicitada a reiteração dos requerimentos de pedidos de informações desta comissão, referentes aos projetos números 1515, 1519, 1525, 1536, 1540, 1550, 1551, 1556, 1661, 1647, a 1653, 1656, 1657, 1662, 1665, 1667, 1670, a 1672. 1772, 1705, 1756, 1776, 1768, 1710, 1775, 1742, 1785, 1789, 1804, 1805, 1814, 1816, 1818, 1852, 1865, a 1873. 1888, 1891, 1914, 1917, 1927, 1928, 1940, 1979, 1986, 1990, 1992, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 1929, 2015, 2015, a 2064, 2065, 2107, 2108, 2132, 134, a 136, 2139, 2140, 2142, 241, 5, 2147, a 2150, 2150, 2154, 2154, 2172, 2206, 2207, 2244, 2248, 2258, 2302, 2303, 2304, 2306, 2312, 2323, 2338, 2339, 2427, 2467, 2467, 2447, 247, 2467, 2467, 2477, 2490, 2498, 2549, 2550, 2559, 2562, 2569, 2.570, 2.572, 2.586, 2.588, 2.644, 2.657, 2.665, 2.666, 2.691, 2.709, 2.771, 2.796, 2.830, 2.832, 2.866, 2.889, 2.899, 2.902, 2.913, 2.980, 2.996, 3.011, 3.012, 3.094, 3.023, 3.141 de 2015. Projetos de lei e números 1.636, 1.728, 2.653, 2.884, 3.121 e 3.125 de 2015. 3.922, 3.923, 4.372 e 4.399 e 3.5134, 2.018. Agradeço a presença de todos e a paciência dos nobres pares. Agradeço a nossa comissão trabalhosa. Estamos recebendo, em média, 30, 40, 50 proposições em cada dois, dois dias. Então, quero agradecer a consultoria, a nossa assessoria. Nós estamos aí, hoje e ontem, despachamos aí para inúmeros relatores. E também peço a compreensão de vossas excelências na designação de relatorias. Estamos fazendo aí, de uma forma muito dividida, praticamente, para que todos possam ter aí os compromissos, a mesma quantidade de projetos, inclusive de PECs, a cada um dos senhores. De qualquer maneira, desde o momento em que nós assumimos esta honrosa comissão, nós tínhamos certeza que a pauta seria com 1.500, mais de 1.500 projetos já tramitando. Então, razão pela qual eu tenho certeza que, dentro do possível, nós vamos aí, em um espaço muito rápido, tentar limpar a pauta, colocar todos os projetos, senhores deputados, em dia. Então, quero agradecer a paciência de todos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeito à apreciação do plenário. Vem à mesa, requerimento dos deputados do Charles Santos, retirada do projeto 2923-3306-2006-2853-2015-803-2015, em votação, requerimento. Senhores deputados... Mas, faz projeto, senhor presidente? Pois não, vamos dizer. 2923-3306-2873-813. Em votação, requerimento. Senhores deputados, estiverem de acordo e aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos abrir a pauta, nossa pauta, vamos chamar o projeto de autoria do deputado Elismar Prado, que procura alterar, acrescentar o artigo 19A, a lei 13.199, de 29 de janeiro, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. O relator é o deputado Charles Santos. Consulto, vossa excelência, estabilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, por conta da complexidade da matéria, gostaria de pedir prazo para emitir o parecer. Perfeitamente, é regimental. Chamamos agora o projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, projeto de lei 2.123, altera o artigo 2 da lei 17.516, que dispõe sobre a medição individualizada do consumo de água. Relator, deputado Charles Santos. Consulto, vossa excelência, estabilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. A proposta em epígrafe tem por objetivo alterar o artigo 2 da lei 17.506, de 2008, para obrigar que seja divulgado, por meio expresso nas contas mensais, a seguinte informação. O consumidor poderá requerer a esta concessionária a instalação de eliminador de ar. Segundo o autor, os consumidores não estão cientes da lei de número 17.506, de 2008, em vez que não ocorreu a divulgação necessária, em que, pese a nobre iniciativa do parlamentar, já existe previsão legal sobre o assunto. A lei número 12.645, de 1997, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar, estabelece que o teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água emitida pela empresa concessionária. Dessa forma, senhor presidente, a pretensão do altar foi integralmente atendida. Diante disso, a conclusão é pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2.123, de 2015. Muito obrigado, vossa excelência. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Chamamos o projeto de lei 3.700, de autoria do deputado Léo Portela, dispõe sobre o estabelecimento percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais das empresas privadas do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Guilherme da Cunha, a quem consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir o prazo regimental. Prazo regimental, perfeitamente definido. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Léo Portela. Projeto de lei 4.673, introduz a classificação indicativa em exposições, amostras, exposições de arte e eventos. Já está na reunião anterior. Foi concedida a vista do parecer que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo ao deputado Guilherme da Cunha, sendo relator o deputado Bruno Engler. Continua em discussão. Sr. Presidente. Perfeitamente. Eu agradeço aos colegas pela paciência, eu pedi vista desse parecer para poder analisá-lo mais detidamente. Tive a oportunidade de analisar o projeto, ele vinha com a conclusão pela constitucionalidade da proposição. Eu gostaria da gente ter a oportunidade de conversar sobre alguns pontos bastante delicados dela. É uma proposição que pretende que se torne obrigatória a classificação indicativa de adequação por idade em toda exposição, ou amostra, ou exibição de arte que ocorra em Minas Gerais. E que essa classificação seja feita pelo próprio organizador do evento, pelo produtor do evento, conforme critérios que são hoje estabelecidos pelo Ministério da Justiça. A proposição, e a gente sempre imagina dessa maneira, é imaginando uma exposição no Palácio das Artes, alguma coisa grandiosa, com a necessidade de classificação indicativa. Mas, infelizmente, o projeto não faz essa limitação. O projeto fala sobre qualquer exposição. E, ao fazer dessa maneira, ele obriga microprodutores culturais, e eu sempre imagino nesse sentido a situação do meu pai, por exemplo, que é fotógrafo amador, se ele resolveu fazer uma amostra das fotografias dele que ele tirou no Iotin, por exemplo, o paisagismo maravilhoso do Iotin, ele teria que fazer a classificação indicativa da exposição. E, por mais que pareça simples, à primeira vista, imaginar que a classificação seria livre, o fato é que isso obrigaria que meu pai soubesse que existe essa norma que a gente está apreciando agora, que ele soubesse da norma do Ministério da Justiça, que prevê a classificação, e que ele soubesse interpretar a norma do Ministério da Justiça e fazer a adequada classificação, ficando ainda sujeito a qualquer pessoa, indo à exposição, promover uma denúncia, e, a partir disso, ele ter problemas a resolver com o Ministério da Justiça e com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, por um erro dele na classificação indicativa. Eu acho que essa situação traz uma burocracia e uma restrição à livre iniciativa do produtor cultural, que quase torna impossível a atividade dos pequenos produtores. Certamente o Palácio das Artes vai saber fazer uma boa classificação indicativa, ele tem um corpo jurídico próprio, ele é grande para isso, mas me parece que os microprodutores em todas as Minas Gerais vão ficar ou de mãos atadas, com medo de fazer uma exposição, ou eles vão ficar em situação constante de ilegalidade à mercê de um denuncismo indesejado. Eu vislumbro isso como uma desproporcional à fronta à livre iniciativa e, nesse ponto, inconstitucional. Mas não vislumbro o projeto como um todo inadequado, eu acho que o projeto é interessante e há maneiras de a gente trabalhá-lo para afastar essas questões. O que eu sugeriria é que a classificação, ela não fosse um requisito prévio de obrigatoriedade de ser feito pelo produtor, especialmente esses microprodutores, mas que houvesse, sim, a possibilidade de classificação a ser feita pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, pelos órgãos de fiscalização, mediante provocação. Se a gente coloca a classificação como um critério antecedente, a gente pode parar toda a parte cultural do Estado na burocracia, visto que, eventualmente, esses órgãos não terão agilidade suficiente para expedir a quantidade de classificações indicativas necessária para poder manter o setor funcionando no Estado. Mas se a gente permite que o produtor promova livremente às suas exposições, mas, havendo alguma solicitação, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, se apresentem ao local e promovam eles próprios... Só um instante, por favor, pessoal. Se a gente puder, de alguma maneira, prever que o produtor é livre para fazer a sua atividade, mas que haverá essa fiscalização, inclusive mediante provocação de qualquer particular, e que, mediante provocação, os órgãos de fiscalização interpretem a norma federal, interpretem a exposição e façam a classificação, eu acho que a gente viabiliza que a livre iniciativa continue existindo no Estado, que toca a montagem de exposições, ao mesmo tempo em que a gente protege o nosso público de infância, de juventude, de mostras, eventualmente, inadequadas para a idade deles. Portanto, o meu parecer sobre o projeto é que, da maneira como ele se encontra, seria inconstitucional, e eu sugiro a rejeição do parecer com designação de nova relatoria. Perfeitamente. Eu gostaria de contrapor esse exagero que você expôs aqui, Guilherme, com todo o respeito à vossa excelência, mas um exagero. Quem é capaz de produzir uma exposição cultural ou artística é capaz de produzir um cartaz com classificação indicativa. Isso aí não é impedimento para ninguém. Nenhum momento fere a livre iniciativa, e a livre iniciativa tem também suas limitações quando ela fere outros direitos. A gente não pode promovê-la atingindo os direitos de preservação da criança e do adolescente. Isso, inclusive, já foi pauta do Supremo Tribunal Federal, ao qual, para mim, não é muita referência, mas, nesse assunto, eu tenho que concordar. Nós estamos tratando de algo que o expositor vai fazer a indicação justamente para evitar que um público inadequado acesse aquela matéria. Eu não conversei com o deputado Leo Portello sobre isso, mas eu creio que isso tenha ocorrido após aquela grande polêmica do Queer Museu e do museu que esteve aqui no Palácio das Artes, como você citou, onde a gente teve crianças pequenas tendo acesso a conteúdo pornográfico chamado de arte, justamente por uma falta de uma classificação indicativa exposta, por uma falta de informação aos pais, porque, a partir do momento que a gente condiciona a exposição à classificação indicativa, na hora que a escola for pedir autorização dos pais para levar as crianças na excursão, vai ter que colocar olha, eu estou querendo levar seu filhinho de seis anos em uma exposição que a classificação indicativa é 18. Eu acho que qualquer pai responsável vai dizer não. Isso aqui não é uma medida para cercear a livre iniciativa, isso aqui não é uma medida para combater a arte ou a cultura do nosso Estado. Isso aqui é uma medida para proteger a inocência das nossas crianças. Parabenizo o deputado Leo Portela, estou 100% de acordo, mantenho firme o meu relatório. Sr. Presidente, deputado Guilherme. Só um ponto, Bruno. O que se sugere aqui não é que se acabe com a classificação. Eu acho ela válida, eu só acho que o mecanismo pelo qual ela está sendo feita é inadequado. A sua palavra de que quem consegue fazer uma amostra de arte consegue fazer um cartaz, de fato, a elaboração gráfica do cartaz, eu entendo, é feito, é fácil, eu faço no Word. O ponto não é esse, o ponto é que a gente vai exigir que uma pessoa que é artista, volto ao exemplo do meu pai, que é fotógrafo, ele tenha o conhecimento jurídico para, primeiro, conhecer a existência da norma e depois saber interpretar a classificação indicativa. Eu acho que isso vai além do que é o conhecimento exigível de um artista, especialmente dos microempreendimentos, e a gente avança para a possibilidade de eles ficarem sempre na ilegalidade. Mantenha a questão, não é rejeitar a classificação, a classificação é válida, mas eu acho inadequado que a gente atribua essa responsabilidade prévia ao produtor, dando a ele o ônus de ter que conhecer toda a legislação da matéria e interpretar normas jurídicas sobre a matéria. Isso não é atribuível a um artista, eu acho que isso seria melhor colocado pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, por outros órgãos de fiscalização, que poderiam auxiliar nessa tarefa. E aí não vira um requisito prévio, unicamente porque a burocracia seria gigantesca, o tamanho do aparato burocrático teria que ser gigantesco, mas eu acho que esses órgãos poderiam agir muito celeramente, mediante provocação de qualquer interessado. Então, a sugestão é essa, não é para que você acabe com a coisa, é para que a gente aprimore o projeto. Deputado Guilherme, a gente está discutindo aqui, na verdade, essa discussão nossa é de mérito, não é de constitucionalidade. Inclusive, tem projetos de natureza semelhante em outros estados, como o Rio Grande do Sul e São Paulo, ou seja, são constitucionais. Cabe à nossa Assembleia decidir, nas comissões de mérito, se é favorável ou não. Mas eu reitero o posicionamento, que isso, de maneira nenhuma, está cerceando o artista. A pessoa, quando ela se propõe a fazer uma exposição, ela tem que saber as regras, ela tem que entender a legislação. Cabe, sim, uma pesquisa para ver o que é permitido e o que não é permitido. O nosso Estado não é casa da mãe Joana, não. E isso aí, com o acesso à informação e à tecnologia que a gente tem hoje, não acho que vai ser a atividade de ninguém. Perfeitamente. Eu entendo muito bem as colocações, tanto do relator, como também do deputado que havia pedido vista, já fez os argumentos. Mas o que me resta, neste momento, é encerrar a discussão. Desejaram mais alguma manifestação. E vamos colocar em votação o parecer, respeitando o posicionamento do deputado Guilherme, que já manifestou pelo contrário. Então, os deputados que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Com rejeição, o deputado Guilherme, já manifestou oralmente. Vamos seguir agora o projeto de lei de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Institui o programa Mais Emprego e concede crédito presumido ICMS. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, Vossa Excelência, estabilitar e emitir o parecer. Só um instante, Sr. Presidente. Perfeitamente. Projeto 4875. Deputado Alencar da Silveira. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, para o projeto de lei 4875, de 2017, institui o programa Mais Empregos e concede crédito presumido de ICMS na forma que especifica. Publicada no Diário do Legislativo, de 21 de dezembro de 2017, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cumpre-nos preliminarmente examinar a proposição nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 102, inciso 3, alineado ao mencionado Regimento. A proposição em tela pretende criar o programa Mais Empregos, com a finalidade de incentivar as empresas estabelecidas no Estado a ampliar seu quadro de trabalhadores. Para tanto, o projeto autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, aos contribuintes do Imposto Estabelecido no Estado e que ampliem seu quadro de pessoal regido pela CLT. O desconto será progressivo, conforme o número de funcionários. A proposição prevê ainda condições para os contribuintes aderirem ao referido programa, bem como o prazo de sua duração. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema e, além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, e inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador para tanto. O artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. Entretanto, a matéria cogitada na proposição esbarra em óbvios de natureza constitucional e legal, conforme veremos mais adiante. Inicialmente, o caráter autorizativo da proposição deve ser questionado. Embora essa comissão já tenha aprovado proposições com esse conteúdo, a rigor, a lei autorizativa deve ter sede constitucional, pois se refere à relação entre os poderes. É oportuno citar, à luz da melhor doutrina, que as denominadas leis autorizativas se encartam na função fiscalizadora que o legislativo exerce sobre alguns atos do poder executivo. Além disso, referidas leis não obrigam o executivo a praticar o ato, apenas o habilitam. A proposição busca autorizar o executivo a conceder benefício fiscal. Situação essa que não se enquadra na função fiscalizadora desta Casa nem tampouco obriga que o executivo pratique o ato. Além disso, ressaltamos que, consoante o disposto no parágrafo 6 do artigo 150 da Constituição Federal, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo no disposto ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido formal para concessão de benefícios fiscais, ou seja, o tratamento da referida matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso quer dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão, no caso, o Poder Executivo, a prerrogativa que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder as exonerações fiscais sob pena de transgressão do princípio da separação de poderes. Ressaltamos que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte de direito que não há lei em termos de exonerações fiscais é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o seguinte precedente. Em matéria tributária e delegação legislativa, a outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, redução de base de cálculo, concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor normativamente sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e da transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência administrativa, conforme a ação direta de inconstitucionalidade número 1296. Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal em se tratando de matéria tributária é completamente, é complementada pela regra posta no artigo 97, inciso 2 do CTN, Código Tributário Nacional, segundo o qual somente lei pode estabelecer, entre outras matérias, a mojeração de tributos ou sua redução. Assim, reforçamos o entendimento de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida à expressa reserva legal, exigindo lei formal para a sua disciplina. Diante do exporso, entendemos que o projeto encontra óbvios de natureza legal e constitucional, tendo em vista que veicula, sob a forma de autorização, uma inadmissível delegação legislativa. Cumpre ressaltarmos que, ainda que não se revestisse de natureza meramente autorizativa, o projeto conteria vícios que impediriam sua tramitação na Casa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 2000, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição e o que não se verifica no caso em análise. Mais recentemente, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela emenda à Constituição nº 95 de 2016, exige que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro. Isso significa que as exigências de responsabilidade fiscal já previstas na Lei Complementar 101 agora têm status constitucional, dotando o processo legislativo de instrumentos voltados ao controle do equilíbrio das contas públicas com ênfase no eventual impacto de inovações normativas. Por isso, não apresentando nenhuma medida compensatória para a perda de receita do tributo, o projeto aforam todos os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ADCT. Notamos ainda que, em se tratando de benefício fiscal de ICMS, a proposição oferece o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 6 e 12 da Constituição Federal, pois não se reporta nenhuma deliberação do Conselho Nacional de Política Fazedária, o CONFAS. A Lei Complementar nº 24 de 75, recepcionada pela Ordem Jurídica Constitucional instaurada em outubro de 88, exige para concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob análise, convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes à reunião do CONFAS, convocada para tal fim. Esse procedimento, a propósito, vem sendo reiteradamente reconhecido por decisões do STF. Há ainda um novo cenário a ser considerado para proposição em análise, qual seja a recente legislação da Lei Complementar Federal, nº 160 de 2017, convênio com o FAS do ICMS nº 190 de 2017 e decreto estadual nº 47.394 de 2018. Todo esse arcabouço normativo relaciona-se com a tentativa de acabar com a chamada guerra fiscal entre os Estados em tema de ICMS. A referida Lei Complementar Federal concedeu uma remissão ampla e restrita de todos os benefícios fiscais concedidos irregularmente até 8 de agosto de 2017, bem como admitiu também a possibilidade de reinstituição desses benefícios, mas houve condicionantes, tais como publicação nos respectivos diários oficiais de todos os atos normativos relativos aos benefícios concedidos pelos Estados, registro e depósito no CONFAS da documentação correspondente aos atos concessivos dos benefícios para publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária. Acerca da reinstituição de benefícios prevista pela mencionada Lei Complementar, Temos a ressaltar ainda um prazo de sobrevida para benefícios já concedidos. Há ainda a possibilidade de sender benefícios fiscais para contribuintes que não o tinham no mesmo Estado e até na mesma região geoeconômica. E, mais do que tratar sobre benefícios fiscais em tema de ICMS, com o objetivo de encerrar a prática chamada Guerra Fiscal, a Lei Complementar nº 160 de 2017, em seu artigo 6º, combina penalidade ao Estado que descumprir suas disposições. Qual seja, o ente federado que continuara a dar benefício fiscal unilateralmente, não poderá receber transferências voluntárias e não poderá receber garantia de outro ente, nem poderá realizar operações de crédito. Dessa feita, ainda que não houvesse os óbitos jurídicos relativos ao caráter autorizativo da proposição e à violação da Lei de Responsabilidade Fiscal do artigo 113 do ADCT, a proposição ainda tangencia a matéria recentemente tratada em legislação federal, a qual combina penalidades gravíssimas na hipótese de concessão unilateral de benefício fiscal. Assim, em vista das razões expostas, conclui-se que a proposta em exame encontra óbvios de natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa e, em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.875 de 2017. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, agora vem a votação. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto de autoria da deputada Ione Pinheiro, 5.179, que cria o programa de empresa amiga da educação no Estado, relator deputado do Bruno Enguer, a quem consulte se Vossa Excelência está habilitada e emitiu o parecer. Na verdade, presidente, eu não vou emitir um parecer. O projeto da deputada Ione, empresa amiga da educação, é um projeto muito bacana, mas já tem uma lei em vigor no nosso Estado, chamada Adote uma Escola, de 1997, que é extremamente semelhante. Então, nós vamos baixar a indirigência pedindo do governo do Estado um relatório, se o programa Adote uma Escola está sendo aplicado aqui em Minas Gerais. Eu vou proceder à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei número 5.179, de 2018, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que tem como finalidade criar o programa Empresa Amiga da Educação, com o objetivo de motivar os empresários a se tornarem colaboradores das escolas públicas e participarem do processo de melhoria da qualidade do ensino. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Educação para que informe a esta casa se o programa Adote uma Escola referente à Lei 12.490, de 1997, está sendo executado e divulgado pelo Poder Executivo. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada ao pedido de diligência. Considerando que o próximo projeto é de autoria desse presidente, passamos à direção dos trabalhos para chamá-lo o deputado Charles Santos. Projeto de Lei 5.241, de 2018, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e similares fornecerem canudos biodegradáveis ou recicláveis para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos. A situação em reunião anterior foi concedida à vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha. E a relatora foi a deputada Ana Paula Sequeira. Continua em discussão. encerra-se... Não, 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 não. Eu preciso... Perdão. Eu preciso fundamentá-lo. Ok. Tem um palco aqui. Senhor presidente, perdão pela interrupção um pouco afobada. O projeto, ele tem uma visível, um visível mérito de proteger o meio ambiente. É inegável isso. O plástico hoje, ele é, talvez, um dos grandes poluentes que a gente tem e o fato de ele não se degradar na natureza faz com que o estrago que ele causa perdure por gerações e vire um problema para o futuro. O que me parece aqui é que o projeto, apesar de uma louvável intenção, ele pode avançar em consequências não tão desejáveis que violam também, novamente, o princípio da livre iniciativa, a liberdade individual, mas que a gente ainda chega num ponto de poder prejudicar o próprio meio ambiente. Então, a análise que faço é uma análise de proporcionalidade, porque me parece inegável que a gente tem a proteção de um princípio constitucional nesse projeto, que é a proteção ao meio ambiente, e a gente tem uma violação a um outro princípio constitucional nesse projeto, que é a livre iniciativa. E, havendo dois princípios que, ao mesmo tempo, são violados ou mantidos ou preservados, é necessário fazer uma ponderação entre eles. A proibição de utilização de canudos plásticos que não sejam biodegradáveis, ela já foi tentada em outras localidades, ela foi tentada especificamente no Rio de Janeiro, e a consequência obtida lá não foi um aumento no uso de canudos biodegradáveis ou uma transferência exclusivamente para o uso de canudos biodegradáveis. Foi um aumento muito grande do uso de copos plásticos, e copos que consomem muito mais plástico, que utilizam muito mais plástico do que os canudos, e que tem um impacto ambiental muito mais severo do que os canudos. E, considerando que, nesse projeto, a gente unicamente ataca a questão dos canudos, mas não trata dos copos, a gente pode encontrar um efeito similar em Minas Gerais. Então, a proteção que se busca constitucional ao meio ambiente pode acabar se revertendo um prejuízo ao meio ambiente e a gente partindo da observação de casos similares em outras localidades. Então, o bem jurídico que a gente visava proteger, a gente pode não estar protegendo, a gente pode estar até piorando, com o aumento no uso de copos plásticos em substituição aos canudos anteriores. Por outro lado, o prejuízo à livre iniciativa, ele não se mitiga. Eu pedi à minha equipe que fizesse orçamentos e procurasse fornecedores de canudos biodegradáveis, especialmente canudos que sejam embalados individualmente, hermeticamente fechados, também em plástico biodegradável, e encontrei um custo que é 20 vezes superior, até 20 vezes superior ao dos canudos convencionais. E encontrei uma escassez muito grande de fornecedores dentro do nosso estado para esse tipo de produto. Levando, então, a um óbice quase para que se forneça canudos. Ou seja, é quase como falar assim, não haverá mais canudos, porque o canudo, tendo que ser fornecido gratuitamente, a 20 vezes o preço, ele fica inviabilizante para algumas atividades econômicas, e mesmo para quem deseja fornecê-lo, eventualmente não se encontra o fornecedor. Então, nesse sopesar de princípios constitucionais, entre meio ambiente e livre iniciativa, os dois muito valiosos, a gente pode, com o projeto, não prestigiar tanto o meio ambiente, e causar até um eventual prejuízo a ele. E, por outro lado, a gente necessariamente prejudica a livre iniciativa, onerando em mais de 20 vezes todo comerciante, especialmente, se a gente imaginar, vendedores ambulantes e tudo mais em Minas Gerais, que fazem largo uso de canudos e que podem ter essa atividade inviabilizada. Portanto, o meu parecer é pela rejeição do relatório e que a gente tente encontrar maneiras de prestigiar ambos os valiosos princípios constitucionais, que a gente consiga prestigiar tanto a proteção ao meio ambiente quanto também a livre iniciativa. A gente precisa, eventualmente, procurar uma outra maneira de fazer isso. Acho que a maneira como está no atual projeto é desproporcional e pode, eventualmente, acabar não protegendo um princípio que se busca proteger. Para de discutir, o presidente. Presidente, em discussão ainda. Deputado Guilherme, agora eu me vejo compelido a concordar com o senhor, com todo o respeito ao deputado Dalmo, que é um grande legislador aqui dessa casa, bem mais experiente do que nós. Nessa explanação que a vossa excelência fez agora, é possível enxergar que realmente se fere o princípio da livre iniciativa, porque agora tem um custo exorbitante, agora tem uma dificuldade de conseguir um material, que foi o que eu não consegui enxergar no projeto anterior. Assim sendo, vou votar da mesma maneira que vossa excelência também, contrário à aprovação deste projeto. Em discussão. eu entendo a colocação do deputado Guilherme de Paz, Guilherme, Guilherme, perdão, e quero manifestar neste momento, presidente, que eu invoco perfeitamente as razões ponderadas inicialmente. Diante do exposto, eu requeiro, se possível, pista regimental para que não seja votado neste momento. adiamento de votação, presidente, eu requeiro, então, discussão. Em votação, requerimento do deputado Dalmo para adiamento de discussão. Perfeitamente. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo a presidência ao deputado Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Prosseguindo, vamos chamar a pauta ao projeto 136, de autoria do deputado Alencar da Silveira. Autoriza os cartórios componentes emitir certidão de nascimento com inserção de gênero X, bem como alterar o gênero de certidão de nascimento. Relator, deputado Bruno Enger, consulta, vossa excelência, se está habilitado a emitir o parecer. Estou. Procedo à leitura do relatório. De autoria do deputado Alencar do Silveira Júnior, o processo, o projeto de lei em epígrafe estabelece que fica autorizada no Estado de Minas Gerais, através de seus cartórios competentes, a emissão de certidão de nascimento com inserção do gênero X, bem como fica autorizada a alteração de gênero na certidão de nascimento pelo declarante sem a necessidade de laudo médico. Publicado no Diário do Legislativo de 14 de fevereiro de 2019, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição, Justiça e de Direitos Humanos. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, a linha A do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em estudo autoriza o Estado de Minas Gerais por meio de seus cartórios competentes a emitir certidão de nascimento com a inserção do gênero X, bem como autoriza a alteração do gênero na certidão de nascimento pelo declarante sem haver necessidade de apresentação do laudo médico. Ocorre que a competência privativa legislativa é plena, direta e exclusiva da União enquanto ente federado para legislar sobre o tema. O artigo 22 da Constituição da República de 1988 lista um rol de matérias que podem ser regulamentadas por lei de iniciativa da União, como é o caso de questões relacionadas ao direito civil. O artigo 22, inciso 1º, é expresso quanto à competência privativa da União para legislar sobre essa matéria. Artigo 22, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. Apesar desta previsão constitucional, o parágrafo único do referido artigo dispõe expressamente que a União poderá, por meio de lei complementar, autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias constantes no artigo 22. Ocorre que essa permissão da União para que o Estado de Minas Gerais, assim como qualquer outro ente federado, legisle sobre questões específicas de direito civil, especialmente sobre a inserção do gênero X na certidão de nascimento e também sobre o declarante alterar o gênero na certidão de nascimento sem necessidade de apresentação de laudo médico, não existe. Essa situação acarreta vício de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado para deflagrar o processo legislativo ordinário versando sobre matéria específica de direito civil. Em razão disso, não há o preenchimento de um dos requerimentos intrínsecos ao processo legislativo, qual seja a iniciativa para a proposição. Não é demais lembrar que na repartição constitucional de competências aos Estados, além da competência comum e concorrente, cabe a competência residual. Em nenhuma dessas competências, portanto, inclui-se a possibilidade do Estado legislar sobre o direito civil. A par da temática constitucional, há que se analisar ainda as disposições infraconstitucionais acerca do registro de pessoas naturais. A Lei Federal nº 6.015, de 1973, que cuida de registros públicos, também precisaria ser alterada no âmbito federal para incorporar nas atribuições cartorárias a permissão para promover a inclusão de informações adicionais no registro de pessoas naturais, tal como a inserção do gênero X na certidão de nascimento. Outro sim, a referida lei, também não prevê a possibilidade de o declarante alterar por ato próprio o gênero na certidão de nascimento, mesmo que seja feita a apresentação de laudo médico. A Lei de Registros Públicos, no artigo 29, parágrafo 1º, estabelece situações em que os cartórios poderão proceder à averbação na certidão de nascimento ou de casamento. Artigo 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º, serão averbados, as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o reestabelecimento da sociedade conjugal, as sentenças que julguem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e que declararem a filiação legítima, os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente, os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem, as alterações ou abreviaturas de nomes. Percebe-se, pela análise do texto legal, que não há permissão expressa para que os cartórios de registro de pessoas naturais possam emitir certidão de nascimento com inserção do gênero X, nem para que o declarante altere o gênero na certidão de nascimento sem apresentação de laudo médico. Nessa esteira, o artigo 54 da Lei de Registros Públicos estabelece que o assento do nome da pessoa natural deve conter algumas informações. Pela análise literal e até mesmo sistemática do texto legal, não se vislumbra a existência do item gênero nem a possibilidade de sua alteração na certidão do nascimento. Artigo 54. O assento do nascimento deverá conter o dia, o mês, o ano e o lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximada. O sexo do registrado, o fato de ser gêmeo quando assim tiver acontecido, o nome e o prenome que forem postos à criança, a declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo depois do parto, ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido, os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a identidade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto e o domicílio ou a residência do casal. Os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos, os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. O número de identificação da declaração de nascido vivo com o controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no artigo 46 dessa lei. A naturalidade do registrado. E, mesmo assim, é bom destacar que a única informação relacionada à natureza humana diz respeito ao sexo do registrado, que são dois cientificamente comprovados, masculino e feminino. não há nenhuma previsão normativa envolvendo a questão de gênero na lei federal relativa ao registro público de pessoas naturais. Pelas razões jurídicas e também técnicas elencadas, o projeto de lei número 136 de 2019 padece de vício de iniciativa e é inconstitucional. A proposição deveria ser analisada pelo Congresso Nacional porque se trata de competência legislativa privativa da União. Conclusão. Em face disposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 136 de 2019. Eu gostaria que, esse aqui é o meu relatório, eu vou até pedir para fazer uma mudança, essa proposição não deve ser analisada pelo Congresso Nacional, mas eu coloquei aqui apenas uma questão técnica do vício de iniciativa por entender que outros parlamentares podem ter entendimentos diferentes de questões mais tênues nessa área do gênero e por assim dizer, mas eu gostaria de deixar bem claro o meu posicionamento e por isso eu vou pedir a retificação dos assessores da casa que retirem do meu relatório que a proposição deve ser analisada pelo Congresso Nacional porque eu não acho que essa proposição tem que ser analisada pelo Congresso Nacional porque ela também fere os direitos da criança e do adolescente. Eu trago aqui um relatório do Conselho Federal de Medicina, número, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1955 de 2010, em que ela diz considerando ser o paciente transexual portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual com rejeição ao fenótipo e tendência a automutilação e ou autoextermínio. Isso aqui mostra a gravidade da condição de transgênero e de transexual. e trago também o que eu tirei do site do Conselho Federal de Medicina que diz que resultados de estudos com crianças e adolescentes apontam que o TIG, que é transtorno de identidade de gênero, permanece na idade adulta somente entre 3% e 23% dos casos, sendo que em até 95% dos observados na idade infantil não apresentam o transtorno na adolescência. O parecer afirma que nessa faixa etária o processo de desenvolvimento é rápido e dramático física, psíquico e sexualmente, merecendo especial cuidado médico. Ou seja, nós estamos tratando de um transtorno extremamente sério que leva tendência, segundo o Conselho Federal de Medicina, tendência a automutilação e autoextermínio e a gente está querendo incentivar isso em crianças, sendo que já foi dito pelo Conselho Federal de Medicina que a maioria das crianças e adolescentes que apresentam indícios de transtorno de identidade de gênero após o fim da puberdade não apresentam mais esses indícios. Então, a gente está incentivando um transtorno para as pessoas que poderiam se ver livres dessa situação. Eu acredito que o Estado, sim, tem que ter cuidado com pessoas que sofrem dessa condição, não tem que haver discriminação ou qualquer coisa do tipo, mas nós devemos tratar disso a partir da fase adulta e não incentivar isso a crianças que é uma condição extremamente prejudicial. Eu trago também uma matéria, para não dizerem que eu estou pegando de fonte de direita, da BBC News Brasil, que fala de um documentário, que eu até convido quem nos assiste, se quiser depois pesquisar, que conta o drama de gênero, o drama do gêmeo criado como menina após perder o pênis, que conta a história de um menino que, ao ser circuncidado, sofreu uma mutilação, foi orientado por um especialista em gênero a ser criado como menina e que, durante muitos anos, esse caso do senhor John Money era chamado de caso John Johan, que era considerado um sucesso, dizendo que a criança nascida menino criada como menina, ela se comportava como uma menina e que a criação se sobrepunha à genética. Só que esse estudo é uma fraude. Essa pessoa, quando ela chegou na puberdade, ela começou a apresentar indícios de tendência suicida. Quando seus pais lhe contaram que ela tinha nascido menina, ela teve que fazer a retransição ao seu sexo original e, mesmo assim, quando chegou logo depois dos 30 anos, a cometida de depressão, essa pessoa cometeu o suicídio. Isso não é uma prática saudável. Criança não é objeto de experimento político. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa e é por isso que eu tenho um sentimento de dever cumprido ao rejeitar esse projeto. Por se tratar de um tema polêmico, eu não coloquei isso no meu relatório. Caso alguém não concorde, o vício de iniciativa está mais do que esclarecido. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão... Pela ordem, Sr. Presidente. Para discutir, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Estou aqui, não por acaso. Eu me preocupo com todas as tentativas de trazer para o direito positivo as questões relativas à identidade de gênero. Eu me preocupo primeiro porque nós, e agora eu sou um legislador também, aqui tem legisladores mais experientes do que eu, do que o deputado Bruno Engler, mas a gente não pode ser acometido da avidez por legislar. A gente tem que ter muita calma e parcimônia. porque é claro que a sociedade ela passa por transformações diariamente e ao longo dos anos isso vai se consolidando, costumes vão sendo sedimentados e é natural que isso que nasce lá na sociedade ele venha para a lei. Esse processo funciona assim. mas quando se trata dessa questão de tentar legitimar através da introdução no direito positivo das questões de identidade de gênero eu acho que a gente tem que botar um pouco o pé no freio. Eu quero parabenizar o deputado Bruno Engler pelo relatório que ele apresentou sobre esse projeto. Na comissão de Constituição e Justiça claro o relatório deixou sem dúvida alguma não é competência do Estado legislar sobre isso é inconstitucional enfim, isso está muito claro. Só que esse é um assunto muito polêmico. Ele gera controvérsias ele gera discussões acaloradas e além das questões jurídicas e técnicas e legais é muito natural que a gente fale também sobre as outras nuances que envolvem esse projeto. Segundo muitos que se dizem especialistas há dezenas de identidades de gênero. Outro dia eu não percebi mas eu vou citar aqui que eu achei engraçado alguém me contou que também lá no Canadá uma pessoa lá disse que era uma árvore. Então ele falou ele não era nem homem nem mulher que ela é uma árvore. Pode? Isso Arnaldo pode na identidade de gênero. Então assim eu fiz essa citação aqui gente para ver nos absurdos que a gente chega quando se trata dessa questão. Menino nasce menino menina nasce menina essa frase já gerou uma polêmica muito grande no Brasil recentemente. O que a gente quer dizer com isso? É que uma criança quando nasce ela assina um contrato social que está posto para ela. Ela nasce com o sexo definido seja homem masculino ou feminino o gênero a que ela está sendo introduzida vamos assim dizer e nós legislamos sobre isso. Está ok. Ela é registrada no cartório e a nossa legislação estabelece quais os gêneros que existem lá. Então quando nós vamos propor o gênero X o que seria o gênero X e deixando bem claro aqui que eu combato a ideia não as pessoas o autor do projeto ali nós conversamos todo dia deputado Alencar que vai falar aqui daqui a pouco eu não acho que seja justo primeiro não é legal nós já definimos isso aqui não é constitucional mas eu me imagino uma pessoa eu chegar lá no cartório eu estou sendo bem usual coloquial aqui eu vou lá eu quero trocar aqui minha minha certidão de nascimento porque eu eu não me sinto mais desse gênero nem de outro eu sou do gênero X mas o que que é o gênero X aí foi feita a troca ou eu troquei gênero feminino masculino troquei um pelo outro vocês não sabem o transtorno que isso dá isso possibilita o camarada fugir da polícia porque você não consegue nem executar uma prisão contra ele porque a nota dele ser identificado confere-se todos os dados e se está lá no mandato de prisão indivíduo do sexo masculino está falando não eu não sou do sexo masculino não eu sou do X ou eu sou da mulher então assim eu acho e como diz o Bruno não é nenhuma discriminação nenhum desrespeito à aqueles que sofrem do transtorno de identidade de gênero mas nós temos que ser comedidos ao legislar sobre isso nós temos que entender talvez mais ainda essa situação para que talvez daqui sei lá mil anos 10 anos 10 anos 1500 anos a gente chegar a essa situação que seja uma coisa que a gente compreenda esteja bem consolidada na nossa sociedade então eu fiz questão de participar aqui como eu disse seu presidente me interesso muito por essas questões porque isso provoca modificações profundas na nossa maneira de enxergar a vida na nossa maneira de viver na nossa maneira de se comportar na sociedade e mais ainda por uma questão de proteção da criança nós não podemos permitir que um pai talvez e uma mãe ou os dois comprometidos ideologicamente chegue lá e registre o seu filho como x ou qualquer outra coisa que seja diferente do que a legislação estabeleça então é essa contribuição que eu queria dar agradecer a oportunidade de poder falar aqui pedir a compreensão do deputado Alencar autor do projeto são ideias que nós estamos discutindo deputados faz parte aqui do processo legislativo e mais uma vez parabenizar o deputado Bruno Engel obrigado muito obrigado a participação de vossa excelência com a palavra o deputado Alencar da Silveira autor do projeto você deve ir rápido eu acho eu também tenho a posição nós estamos trazendo em discussão e aí eu vou no popular vou no popular a assessoria ainda colocou ali o menino nasceu com um pintinho vamos no popular e nasceu com a pichotinha na certidão de nascimento dele é colocado o que? você sabe? então o senhor presidente antes de continuar a discussão antes de dar bomba num projeto dessa natureza que vai trazer para essa casa uma grande discussão e é para isso que eu acho que eu estou aqui tem quase 30 anos projetos polêmicos eu vou pedir ao deputado Guilherme ou vossa excelência presidente para retirar de pauta para a gente continuar a discussão adiamento de discussão adiamento de discussão aí vossa excelência no futuro Bruno vai saber o seguinte por que um X? todo mundo pensa só no pejorativo eu acho que tem que ser discutido e buscar em outras assembleias do Brasil e no mundo afora por que? pode ser interpretado de duas formas aqui ó meu filho nasceu ele é homem mas eu não quero que vai ser menino isso não existe eu acho que essa discussão tem que ser feita então eu pediria só isso vamos tentar interar mais do que está acontecendo não vamos levar para um lado só vamos pensar em outro vamos pensar em todos os sistemas e a dificuldade que passa várias pessoas hoje é num registro civil porque olha aqui ó é muito ruim a gente hoje de cara colocar pessoa com dois sexos colocar transexual entendeu? então eu acho que vamos levar para uma coisa seguinte nós fazemos coisas aqui na assembleia até hoje para ajudar então eu acho que a casa retira de pauta não vota e vamos tentar buscar sem pensar em um lado no outro vamos pensar num todo mas vamos pensar num todo que nós vamos fazer uma lei que vai ajudar a população no futuro é isso que eu peço peço para vocês e parabenizo pela sua pesquisa pelo seu trabalho a gente tem muita coisa aqui na assembleia a gente via deputados chegando e pegando só um parecer da própria casa e lendo esse parecer agora vossa excelência quando traz o estudo é isso que eu acho que esse esse parlamento precisa é de eu sei que vossa excelência tem a sua opinião que teve as suas pesquisas mas e quero parabenizar por isso porque eu acho que nós temos uma comissão hoje de constituição aqui que ela realmente está preocupada não é chegar ao seguinte ah faz o parecer para mim eu leio é aí que a gente vê que um parlamento está ficando cada vez melhor então pediria ao presidente a vossa excelência que interesse pegasse uma pesquisa no geral para que a gente possa fazer uma coisa boa para melhorar presidente a gente segue a discussão deputado eu quero reiterar o que o coronel santo disse que a gente combate ideias não pessoas tenho respeito a sua pessoa sua história como parlamentar mas eu gostaria de esclarecer para quem nos acompanha que o projeto que chegou para mim chegou com a seguinte justificação com o presente projeto espera-se mostrar aceitação em meio a um aumento na violência contra os transgêneros além de facilitar o dia a dia dessas pessoas que são seguidamente questionadas e assediadas quando precisam se identificar com documentos aqui nada fala sobre o nascimento de crianças hemafroditas ou intersexuais com distúrbios dessa natureza que são muito raros mas que precisam ser contemplados mas que são muito raros mas independente dessa pauta que o senhor trouxe e essa pauta realmente eu concordo é uma pauta nobre se trata de matéria do direito civil então é competência privativa da união mesmo que eu gostasse do projeto e dissesse olha, quero aprovar eu estaria não estaria em meu poder aprovado eu estaria sendo irresponsável para com a função da comissão de constituição e justiça peço ao presidente para retirada nós vamos aqui deputado Alencar tendo em vista a vossa senência não ser membro dessa comissão estou aqui apresentando o projeto ou requerimento a pedido de vossa senência passamos a presidência ao deputado Charles para possuir o requerimento de nossa autoria retirada de votação requerimento para que seja adiada a discussão do PL 136 barra 2019 do deputado Dalmo em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado com o voto contrário com o voto contrário do deputado Bruno Engli devolvo a presidência ao deputado Dalmo perfeitamente antes de encerrar os trabalhos eu consulto aos ilustres deputados Guilherme da Cunha se deseja manifestar alguma coisa queremos agradecer a participação do coronel Sandro deputado Charles deputado Bruno manifestando alguma manifestação muito bem queremos então cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença convoco os membros para a próxima reunião ordinária determinando a lavatura dos trabalhos boa tarde obrigado